Olá pessoal aqui é o Haliton e hoje eu estou aqui vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no Dark Ridley, décimo episódio e dessa vez a gente vai jogar na primeira missão do Dia das Bruxas então antes já se inscreve no canal, deixa o like, chupa se está chegando em mil inscritos também me segue lá no Instagram que vai ter na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai ter na descrição do vídeo bicho, já estamos acabando com essa série aqui, acho que vai ser a primeira, né, desse meu episódio entre na casa do seu izinho e assuste-o beleza ele está aqui tá ok, eu não sei como a gente vai assustar ele, olha isso misericórdia, o que que é isso? Ah, pensei que dava para pegar abre, 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 quebrar o copo que copo beleza, está aqui dentro quebrar o copo eita corre, corre eita, meu Deus do céu beleza ok quebrar o copo, que copo, véi eu não sei como é que é isso? o copo, véi nossa, nós explodiu a geladeira dele aquela vez, ó deve estar por aqui esse copo porque a gente entra por aqui quebrar o copo eu vou vir nessa sala aqui que é mais longe longe, né, quebrar o copo que copo que copo beleza puxa ele aqui, ó não ele não pode me pegar que copo, véi faça o gato miau faça o gato miau pera o gato dele tá pra cá não é é pra cá sim tá, calma faça a câmera sair que câmera tá, calma essa, né tem essa câmera aqui beleza cadê? eu preciso de uma maçã ai, o tempo tá acabando deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando aqui, eu tenho uma câmera aqui vire a água do banheiro deixa eu pegar mais maçã ui beleza água do banheiro é isso? boa ok, ele já tá assustado ótimo trabalho vizinho, gente tá tremendo encontre a cabeça do espantalho tá, deve tá pra cá já peguei a maçã espantalho acho que tá pra cá acho que é o último susto falta 30 segundos eu vou ter que gastar maçã mas pior que tá muito caro ah, não, véi eu não quero começar tudo de novo cadê? mas aí, véi cadê o espantalho? será que tá lá pra fora? vou entrar aqui dentro não tem nada aqui, ó vou ter que gastar ok deveria tá aqui, né, então mano droga não quero perder vamos por aqui eita calma, fecha, fecha boa deixa eu ver deixa eu ver se tá aqui embaixo oxe cabeça do espantalho véi rápido que eu não tenho tempo deixa eu ver se tá por aqui quem sabe, né acho que tá por aqui droga droga eu não vou ter eu não vou ter eu não vou ter maçã suficiente droga eu já vou gastar minhas últimas eu não encontrei vai cabeça de espantalho véi é isso mesmo eu encontrei a cabeça do espantalho é isso mesmo perdemos já ainda eu não vou gastar os últimos ai 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 beleza, né vamos tentar de novo ó, eu vou pular entrei na casa do vizinho e assustei ele vou pegar essas maçã pra garantir daí ele vai tá aqui, né a gente a gente joga maçãzinha nele só pra, né cabeça de espantalho véi não faço a minha mesmo quebre o copo que na verdade é um um vidro, né aqui é só pra vim aqui pra vim pra vim que ela faça o gato minhão é esse aí, ó mexe aqui o gato dele, né eita não ué eu não entendi o gato dele é aquele ali faça o gato minhão aqui, ó ó, tô clicando ué ué faça a câmera sair ai, acabou mesmo a maçã e ele tá aqui calma calma tem mais maçã aqui beleza pega maçã precisa de bastante maçã e a água do banheiro ué meu deus calma fecha a porta boa beleza agora achar a cabeça do espantalho eita não 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 encontre a cabeça do espantalho não faço a mínima ideia deixa eu ver se tá por aqui negativo deixa eu ver aqui, né no quarto não, não tá bem aqui não, aqui também não tá nossa nossa, velho ai, chegando nessa parte aqui é muito difícil do espantalho, velho não sei não não sei qual que qual que é onde tá, velho deixa eu ver aqui do que não tá por ali não tá também que a gente já tinha procurado acho que tá difícil acho que talvez esteja por aqui ó ó ó vamos ver que não tá aqui não é galera essa parte aqui é mais difícil que não encontra não ou será que é isso não deixa eu ver aqui encontra a cabeça do espantalho ah, eu não sei mas galera eu vou deixar esse vídeo por aqui tá espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal que eu já falou e fui tchau 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 Obrigado.